Quero conhecer-te, ó Deus Conquistar teu coração Voltar ao primeiro amor Te atrair com meu louvor Em tua presença habitar A fenda da rocha, eu sei, é o lugar Onde eu quero estar Ninguém poderá impedir Em minha vida o teu agir Teu é o meu coração Se o gigante Filisteu For preciso enfrentar Não temerei Minha vitória Está em Deus Meu alvo é o céu Ser íntimo de Deus Marcar minha geração Viver os sonhos seus Jamais vou me calar Nasci para adorar A diferença vou fazer Senhor Puxa o que custa Ninguém poderá impedir Em minha vida o teu agir Eu é o meu coração Eu é o meu coração Jamais vou me calar Jamais vou me calar Mas era o menor Mas era o menor que Deus iria usar Davi um pequenino Fiel adorador De intimidade conhecia o Senhor O surpreendente Então aconteceu Davi foi escolhido E ungido por Deus Mas um grande duelo Sua vida marcaria Antes de ser rei Derrotou a golias Em nome do Senhor Enfrentou o Filisteu Davi lançou a pedra E o gigante morreu Eu amo o céu Eu amo o céu Ser íntimo de Deus Marcar minha geração Viver os sonhos Viver os sonhos teus Jamais vou me calar Nasci para adorar A diferença vou fazer Senhor Puxa o que custa Eu amo o céu Ser íntimo de Deus Marcar minha geração Viver os sonhos teus Viver os sonhos teus Jamais vou me calar Não vou me calar Nasci para adorar A diferença vou fazer Senhor Puxa o que custa Teu alvo é o céu Vou marcar minha geração Ser íntimo de Deus Puxa o que custa L ISO Puxa o que custa A diferença vou me calar SÃO LEGO Puxa o que custa Puxa 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 E muito Puxa